Muito boa noite a todos. Eu me chamo Estão Oliveira, sou da Federação Cochidou e tenho um comunicado. A partir de janeiro vamos fazer parte da Federação Alternativa do nosso amigo Marcos Cochinha. Eu e a C.C. Mafalda estamos engrossando esse caldo. Eu sei que muita gente já esteve lá com ele para perguntar o que é que está se passando. Porque eu nunca vi o tal do Karateka como está hoje, sinceramente. Entendeu? Então é isso que eu tenho que comunicar a partir do dia 7, oficialmente fazendo parte da Federação Negra. E mais uma vez é como eu digo, eu faço a sua, nunca a subidoração nem a divisão. Mas as coisas quando acontecem, acontecem desse jeito. Entendeu? Então estou aqui, que eu acho Cochinha, para somar. Você me conhece há décadas, sabe o meu pedido, sabe como eu sou. Eu também sou aquele cara que não tem um papa na língua. Eu e a C.C. Mafalda e nossos alunos, a partir do dia 7, oficialmente fazemos parte da Federação. Eu agradeço o convite, agradeço fazer parte da Federação Negra. Ah, não sempre é um rei de todas as federações que eu passei. Agora, uma questão eu digo, eu não sou saco de pancada para ninguém. Então os senhores se metam na vossa vida, procurem fazer o melhor possível e deixem o cara trabalhar. Ah, porque a melhor coisa que acontece, eu me chamo. Estava em beira, xiranga, butidor. Seisei Mafalda, para-atleta. Por isso que a gente está afastando um bocadinho, por causa dessas pincuinhas. Tanto é que todo mundo está vendo, é só trabalhar com as minhas. É isso, gente. Um abraço para todos. E a partir de agora vamos trabalhar. Ouça.